Fala galera aqui, quem? Fala vagabos e menus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E no vídeo de hoje falando várias novidades aqui para vocês a respeito do Fortnite Battle Royale A esse ponto todo mundo deve saber que amanhã terá atualização aí no jogo E talvez seja a atualização mais importante e com certeza a mais esperada até agora aqui da quinta temporada, beleza? Só que é o seguinte, antes da atualização o pessoal já está desvendando várias coisas que serão lançadas Ou até mesmo que irão acontecer aí no futuro do jogo Uma delas é que a temporada 5 poderá ser estendida em uma semana Um leaker bem famoso que é o FNBR Leaks, ele publicou no seu Twitter a foto aí que ele encontrou dentro dos arquivos do jogo A respeito do final e do começo da temporada 5 Ali na foto diz que o começo da temporada 5 foi no dia 11 de julho de 2018, correto né? E ali embaixo diz o seguinte, o final da season dia 2 de outubro Só que todo mundo sabe que o final da temporada 5 é no dia 25 de setembro né? Esse dia é o último da quinta temporada Porém parece que eles vão mudar aí o último dia da quinta temporada para ser no dia 2 de outubro Então a quinta temporada talvez ainda não foi anunciada oficialmente pela Epic Games Talvez seja estendida em uma semana O que não faz tanta diferença sim, talvez no caso dos desafios até pode fazer né? Para o pessoal que não conseguir completar da semana 10 terá um tempo a mais para fazer Mas pode ser que eles estão mudando para fazer algum evento, alguma coisa diferente né? Não se sabe ainda o que pode ser E no meu caso né, eu faço aniversário dia 25 de setembro E vai ser triste se eles mudarem o dia do último dia da temporada 5 para outubro Porque eu ia comemorar meu aniversário junto com o final da temporada 5, tá ligado? Se mudar a data não vai acontecer isso Mas enfim, é bom ficar de olho né? Porque esse leaker é bem famoso e ele geralmente divulga as coisas corretamente Agora falando de outro assunto a respeito do novo item que será lançado amanhã Não vai ser a besta explosiva né, que está nos arquivos do jogo há um bom tempo E também não vai ser o gancho que muitas pessoas estavam falando também Que poderia ser lançado nessa semana Que assim como a besta está dentro dos arquivos do jogo Vai ser uma fenda para viagem A descrição dela diz o seguinte Uma fenda que você leva no bolso Teletransporte-se para cima do seu local atual E desça planando A descrição dela já é bem autoexplicativa Provavelmente você vai pegar esse item e carregar na sua mochila né E durante a partida você poderá usar ela E usar uma fenda tipo instantaneamente Então se você vai estar numa treta lá Tá com pouquíssima vida Você poderá usar essa fenda na sua mochila E você consegue descer lá do céu E fugir sem morrer Ou até mesmo se você é um cara que ruxa bastante E não tem nenhuma fenda por perto Ou nenhum jump Você poderá usar essa sua fenda para se teletransportar rapidamente Beleza? Digamos que foi um item bem imprevisível tá ligado? Ninguém estava esperando que esse item fosse lançado aí nessa semana E no fundo da foto dele tem a cor roxa né Indicando que será um item da raridade épica né Um item bem valioso até de certa forma Digamos assim É um item bom pro pessoal que perde bastante vida E quer fugir de treta E mais ainda pro pessoal que gosta de ruxar seco nos inimigos Vai poder usar essa fenda e se teletransportar rapidamente E também no caso de você estar em perigo Estar longe da safe zone Você pode usar essa fenda Digamos que portátil né Para você chegar na safe zone mais rapidamente E agora falando do modo por tempo limitado De somente sniper né Que atualmente está no jogo Porém esse é o último dia desse modo de jogo Então se você é um cara que adora jogar esse modo sniper Manos aproveite porque esse último dia desse modo né Digamos que nessa semana aí Porque ele pode voltar obviamente no futuro Mas nessa semana é o último dia dele Então fique ligado Se você é um cara que adora esse modo É melhor você jogar ele hoje Beleza E falando de outros itens que foram encontrados Dentro dos arquivos do jogo É como eu falei Tem muitas novidades aí Que foram descobertas Antes aí do lançamento Da atualização dessa semana Falando de duas picaretas Que estão dentro dos arquivos do jogo Há muito tempo A power grip e a pointer Que são duas picaretas Que estão há muito muito tempo mesmo Dentro dos arquivos do jogo Acho que você já deve ter esquecido delas Enfim Elas serão picaretas exclusivas Pro pessoal que possui o Fortnite chinês Ok Então não é pro Fortnite que a gente joga aqui O pessoal do Brasil Que é o Fortnite comum É exclusivo pro Fortnite da China Certo E também encontrar um novo set Um novo conjunto de itens No caso Uma skin que se chama Speed Que nada mais é do que uma variante Digamos que amarela né Da skin do Vertex Que é laranja A skin do Vertex Pra quem não sabe É lendária né Custa 2000 V-Bucks E dentro dos arquivos do jogo Foi encontrado a skin Do Speed né Que é igual ao Vertex Só que ele é Mais amarelinho Mais verdeado Enfim E ele também possui Uma Azadelta Que ainda não se sabe o nome dela Mas enfim Essa aí né Que no caso Tem as cores da skin E também a picareta Que na verdade É tudo igual Do conjunto do Vertex Porém só muda a cor Tá ligado É como se fosse Uma skin idêntica Um conjunto idêntico Porém de outra cor Pra falar a verdade Eu não gostei muito Eu não sei se vai ser realmente lançada Essa skin em breve no jogo Mas tomara que não Pra falar a verdade Porque é uma skin idêntica Tá ligado Só mudou a cor O conjunto inteiro É idêntico Eu ia esperar Digamos que mais criatividade Do pessoal Para criar novos estilos De skin Mas enfim Para o pessoal que adora A skin do Vertex Terá uma nova variante Em breve No caso da cor Amarelinha Então se você gostar mais Você pode comprar ela Também E quando eu fiz um vídeo Falando que a Epic Games Está trabalhando No novo matchmaking Do pessoal que usa o mesmo periférico Jogar com o mesmo periférico Tipo controle Joga com controle Quem joga no teclado Vai jogar com quem joga No teclado O pessoal entrou bastante discussão Nos comentários do meu vídeo Falando que é Que é choro Não sei o que Mas enfim Para o pessoal que está interessado Nesse novo matchmaking Nessa semana Um membro da Epic Games Que é o Just Money Ele publicou no Reddit Que essa semana Eles estarão dando mais notícias A respeito desse novo matchmaking Ele não será lançado Nessa semana Eles só vão dar mais notícias A respeito disso Ainda nesta semana Então fique ligado Você que se interessou bastante Por esse novo matchmaking Terão novas notícias A respeito disso Em breve E a respeito Do sistema de presentes Por enquanto Não tivemos Mais informações Infelizmente O pessoal está bem hypado A respeito disso Mas por enquanto Não tivemos mais nada Sobre isso Mas além de todas Essas novidades Também tem outras Que o pessoal está compartilhando Bastante Porém queria dar um aviso Nem sempre tudo Que é compartilhado Está correto Então se você ver Um leaker famoso Um cara que vaza informações Coloca alguma coisa Você tem que buscar Isso mais a fundo Para saber se realmente É verdade Porque tem muita gente Digamos que lá na gringa Os leakers lá Famosos fora do Brasil Estão falando Que o Zapatron Vai ser lançado No Fortnite Battle Royale Em breve Na verdade ele vai voltar Ao jogo Para quem não sabe O Zapatron É um item bem Bem antigo Se eu não me engano Ele foi o primeiro Item removido Do Fortnite Battle Royale Ele foi lançado Junto com o jogo E durou uns 10 dias No game E depois foi retirado Muitas pessoas de lá Estão falando Que o Zapatron Irá voltar Ao game Mas não Outros leakers Falaram que Ele não foi Modificado Dentro dos arquivos Do jogo Ele já está Dentro dos arquivos Desde quando ele foi colocado No dia do lançamento Do jogo Mas não teve Nenhuma modificação Desde que ele foi Removido Então Não O Zapatron Não irá voltar Pelo menos não agora Mas quem sabe Daqui muito tempo Ele acabe voltando E também tem uma teoria Que o pessoal Está falando bastante Porque tem um leaker Também Que se chama Skyveter Ele publicou No seu Twitter A foto De como será O portal No dia 27 De agosto No caso Daqui 5 dias E na descrição Ele colocou o seguinte Que o mapa Irá voltar No tempo Tá ligado Por causa do portal Da fenda gigante Lá no céu Pra quem não sabe Essa foto É exatamente a foto Do dia que o foguete Atingiu o céu Fez Essa fenda gigante No mapa Então muita gente Pensa que é verdade Muita gente Acho que é mentira Eu não vou falar Que é verdade Também não vou falar Que é mentira Porque Esse é um leaker Que pra falar a verdade Foi o único Que eu vi Que compartilhou Essa possível teoria De que vai acontecer isso Os leakers mais famosos Que é a FNBR Leaks Outros também Bem conhecidos Não falaram nada A respeito disso Então É melhor não confiar Em tudo que vê também Por isso Eu estou dando esse aviso Aqui Já que é possível Que isso não aconteça Claro que se acontecer O cara realmente É muito bom É o único leaker Que compartilhou A respeito Desta teoria Mas eu não vou dizer Que isso não faz sentido Tá ligado Porque realmente Até que faz um pouquinho A fenda fazer o mapa Voltar no tempo Claro que Como eu disse Poucos leakers Compartilharam a respeito disso Então É bom também Desconfiar Da veracidade Desta notícia Mas queria compartilhar Aqui com vocês Do mesmo jeito Beleza Então é isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixe aí embaixo Sua opinião A respeito disso Você acredita realmente Que o mapa Irá voltar no tempo Eu estou com minhas dúvidas Eu acho que não Eu acho que não realmente Mas enfim Eu quero saber A opinião de vocês A respeito disso Se vocês acham Que a fenda temporal gigante Lá no céu Vai fazer o mapa Voltar no tempo Tipo sei lá Vai voltar A ter coisas antigas No mapa Como locais Que foram removidos Ou que coisas antigas Vão chegar no mapa Como foi no caso Da área viking Vai chegar coisas Mais antigas ainda No mapa Do jogo Tá ligado Enfim Se você gostou do vídeo Deixa seu like Que não custa nada E me ajuda muito E mande para o seu amigo Para ele ficar sabendo De todas essas novidades Antes da atualização De amanhã Que com certeza É a mais esperada Durante a temporada 5 E todo mundo quer saber Como é que vai ser A skin do pé na estrada Amanhã vai ter atualização Então ela já vai ser vazada Amanhã Mas lembrando que os desafios Eles serão somente lançados Na sexta-feira Não será na quinta Como toda semana Nessa semana Eles serão lançados Na sexta Então o vídeo Que eu faço toda semana Dando dicas De como resolver Os desafios Vai ficar para sexta-feira Amanhã eu vou fazer um vídeo Falando das skins vazadas E também falando Da skin do pé na estrada Se você não quer descobrir Spoiler aí Da skin do pé na estrada Não se preocupe Que amanhã Eu não vou colocar A imagem da skin Vazada já na thumbnail Então se você Não quer descobrir ela Por vazamento Você pode descobrir Sozinho na sexta-feira Porque eu não vou colocar Na thumb Eu vou colocar só no título Então é bom você não abrir Se você não quiser descobrir Ela antes de ser lançada Beleza? Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui